Com a tocha acesa, a vice-governadora Jaqueline Moraes e o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, passam a tocha para o primeiro corredor. Para nós, como governo do estado, aqui representando o governador Renato Casagrande, é uma honra poder acender um fogo que simbolicamente representa o fogo do Espírito Santo. Porque foi no dia de Pentecoste e amanhã é dia de Pentecoste e vai ter lá o fogo, a tocha acesa. Vila Velha é o berço da colonização Tapixaba e nós estamos aqui muito felizes para poder fazer essa representação. Dez atletas da Marinha, Exército, Bombeiros, Polícia Militar e Guarda Municipal participaram do revezamento para levar a tocha do Palácio do Governo até Vila Velha. O percurso até a Prainha contou com esconda especial. É bacana ver a Prainha sendo cuidada novamente, né? E o prefeito Arnaldinho.